E a partir da próxima segunda-feira, dia 29, as mantenedoras de universidades e faculdades particulares podem apresentar propostas para autorização de abertura de cursos de medicina. Os cursos devem ser abertos em cidades com 70 mil habitantes ou mais que ainda não tenham curso para formação de médicos. Para apresentar proposta, a mantenedora deve ter pelo menos uma instituição de ensino credenciada. O prazo vai até 23 de janeiro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação.